Música Tu és Senhor o meu Pastor, por isso nada em minha vida faltará. Paz e bem meu irmão e minha irmã, que nos acompanha através da TV Sudoeste e também pela internet, através da TV Franciscanos. Vamos refletir hoje o Evangelho do quarto domingo da Páscoa, o Evangelho do Bom Pastor, que se encontra no livro do Evangelista São João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Nesse Evangelho, Jesus se apresenta como o Pastor, o Pastor que dá a vida por suas ovelhas, o Pastor que cuida de suas ovelhas, do seu rebanho e o conduz nos melhores caminhos, no caminho da salvação. Jesus também se apresenta como a porta, a porta da salvação, por onde as ovelhas passam e também vão ao rebanho que Jesus quer. E Jesus também nos faz um alerta, um alerta contra os falsos pastores. Estes falsos pastores são aqueles que oprimem o povo, são aqueles que disseminam intolerância, ódio, discursos de desrespeito, são aqueles que não estão de acordo com a mensagem do Evangelho de Jesus. São aqueles que querem satisfazer os próprios interesses, em nome às vezes até de Jesus. Por isso Jesus também alerta, cuidado com os falsos pastores. E nos fica talvez um desafio, como podemos identificar falsos pastores em nossos tempos? Muito simples, através da escuta da palavra de Deus. Só sabe a voz de Deus, só sabe reconhecer a voz do Pastor, aquele que está sempre próximo dele. E Jesus diz que para identificá-lo é preciso conhecer a sua voz. E nós também poderemos conhecer a voz de Jesus a partir da escuta atenta do Evangelho e da palavra de Deus. Só saberemos se algo está de acordo com a mensagem de Jesus ou se é de algum falso pastor, se nós soubermos direitinho aquilo que Jesus nos disse através de suas palavras, de misericórdia, de amor ao próximo, de cuidado. Nós saberemos identificar a voz de Jesus se nós estivermos acostumados a ouvi-la. Por isso, a leitura da palavra de Deus, do Evangelho, diariamente, nos ajudará nesse compromisso de identificarmos a voz do nosso Pastor e não nos deixarmos atrair por outros discursos que não levam a nada. Que Deus, Pai, nos abençoe nesta nossa caminhada e que possamos discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Música 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 Música